Amor, não tô com mulher não, eu tô com os cria Amor, eu tô com os cria Dá uma segurada aí, pô Vamo O que modifica o beat é o mano loja O magnético, o magnético, o magnético 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 Amor, eu não tô com mulher não, eu tô com os cria Amor, eu tô com os cria Dá uma segurada aí, pô Vamos lá O que modifica o beat é o mano loja O magnésio, o magnésio, o magnésio Chegou ele, o brabo, DJ PNPZS Seguro o rolo com o pressor Com todo vapor, vai garota popuzuda Mexe, mexe meu amor Seguro o rolo com o pressor Com todo vapor, vai garota popuzuda Mexe, mexe, meu amor Segura o rolo com pressor Com todo vapor Vai garota, pô, puxuda Mexe, mexe, meu amor Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, meu amor Mexe, 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 meu amor